Então pessoal, já terminei as margaridas, terminei as folhas, tá faltando as rosas, três rosas né, um botão aqui que tá pra cima e esses dois botões de rosa, rosa mesmo. Vou fazer essa rosa aqui agora, tá bom? Vou tentar explicar mais detalhado que eu posso pra fazer essa rosa aqui pra vocês. Vamos lá? Então pessoal, olha só, bastante atenção agora, amarelo-limão, tá bom? Ó, parte de cima da rosa, ó, pegando e esfumaçando pra baixo, tá bom? Pegando, de cima pra baixo, esfumaçando. Depois circulando essa parte aqui, o que seria o copo da rosa né? Onde as pétalas, onde as pétalas saem. E as pétalas laterais, né? A gente vai buscando elas de dentro, de fora, pra dentro, tá vendo? Tá vendo? Isso aqui que eu tô pintando é um tapete, então, o... Onde eu tô pintando é muito áspero, é tapete. É um pouco mais complicado de espalhar a tinta. Por isso vocês estão vendo eu forçar mais ainda o pincel. Tá dando pra pegar, gente? Olha só, deixei algumas áreas em branco, que é onde vai pegar as áreas de sombra. Onde vão ser as áreas de sombra. Tá bom? Ó. A rosa tá quase toda preenchida, com exceção das áreas aonde vai entrar a cor de sombra. Áreas de sombra. As áreas de sombra eu vou fazer com a mesma sombra que eu usei pra fazer ali os... As florzinhas aqui, né? As margaridas. Ó. O centro da minha rosa. Que é onde eu fiquei sem botar... Sem chegar totalmente o amarelo, tá vendo? Faço o miolo, né? E as áreas aqui de sombra. Que é onde sai o copo da minha rosa, né? Essa tinta amêndoa da Salser, tá? Eu não sei se essa tinta tem... Se a Acrylex tem... Essa mesma tinta, mas vocês podem... Fazer essa mesma sombra aqui com... Com cerâmica. Isso se a rosa for amarela, tá? Pode fazer também com cerâmica. Com tinta cerâmica. Tinta pra tecido, tá, gente? E então eu venho com uma poeirinha de preto... E na parte mais funda daqui do miolo da nossa rosa... É onde eu começo a esfumaçar com o preto, tá vendo? Esfumar... Uma poeirinha de tinta, limpo o pincel e esfumaço. Ó, esfumaço. Trazendo pra cima. Fazendo com que a impressão seja... De que a parte mais funda é essa aqui. Onde eu tô pegando agora. É a parte mais profunda. É onde se concentra mais... A quantidade de tinta preta. Então, gente... Ainda com uma poeirinha de tinta... Amêndoa, tá? Ó... Vou determinando aqui o que seria... As áreas de sombra... Das pétalas, né? Tá bom? As áreas de sombra. Tá dando pra pegar, né, gente? É difícil não, tá? Então, pessoal... Agora eu venho com o branco... Né? E vou determinando assim... As pétalas da minha rosa. Tá bom? Com o branco... Determinando... As pétalas, tá bom? Aqui, a parte de cima desse copo... As pétalas... São feitas... Ao contrário do que eu fiz... Aqui nessa parte de cima. Tá vendo? Porque seriam as pétalas que estão subindo. Beleza? Continuando a fazer o que... Aqui o copo, tá vendo? Pego de fora... Pra dentro. Gente... Não tem segredo... Não tem mistério, não. Eu tô explicando... O mais detalhadamente que eu posso pra vocês. Tem gente que encontra... Muito dificuldade em pintar rosa. Mas é só obedecer... Essa sequência que eu tô dando aqui... Que a pessoa vai ver que não é difícil. Fazendo a pétala de fora, tá vendo? De fora... Pra dentro. E esfumaço. Eu não posso apagar aqui... A sombra, tá? Pétala... De fora... Pra dentro. Eu não vou fazer... Terminar essa pétala aqui toda... Porque ela tá embaixo de uma outra rosa. Então não precisa. E nem tem como... Eu terminar ela toda. Ó. Pétala... Tá vendo? Branco e esfumaço. Tá praticamente pronta... O que seria... A primeira rosa aqui do... Do lado aqui do tapetinho. Não é difícil, não. Eu quero... Eu quero... Uma pétala saia por aqui. Então... Eu pego o meu... Amêndoa... E ó... Faço uma sombra. Tá? Que eu quero que uma pétala saia ali... Meio assim de lado, tá? Depois eu venho com o branco... E começo... A trabalhar... A minha pétala. Beleza? Vocês não reparam não... Que esse branco meu... Eu botei um pouco a margem de iluidor... Então ele tá um pouco mole. Mas já já ele começa... Pra engrossar. Então pessoal... Eu pego aqui com o branco... Pra fazer... O miolo da minha rosa. Com a tinta branca, tá bom? Pincel filete. Aí eu faço aqui os pontinhos... Que vai ser... As sementes, né? As sementes da rosa. Tá bom? Então pessoal... Essa rosa aqui é... É rosa mesmo, tá? Essa rosa... É rosa. Então eu venho com o rosa... E vou contornando... A mesma coisa que fiz com o amarelo... Que iniciei na rosa amarela... Eu vou fazer nessa de cá. Mas vou repetir mais uma vez... Que é pra quem não pegou... Pegar, tá bom? Venho... De fora... Pra dentro. Esfumaço... Pra dentro. Continuando a rosa... Continuando a rosa... O copinho da rosa... Tá? Aqui... As pétalas laterais... E vambora... Deixando as partes de sombra... Sem pintar. Pessoal... Pessoal... Rosa escuro... Determinar aqui... A parte mais profunda... Da minha rosa. Ó... Rosa escuro, tá? Começando aqui da base... E esfumaçando, ó... Como eu já falei... Acho... Vou repetir, tá? Tô pintando um tapete... Então... Um tapetinho... Então... É... É... A área aqui onde tô pisando... A superfície aqui... Ela é bem áspera, tá? Então isso requer um pouquinho mais de trabalho. As áreas mais escuras, ó... E terminando com... O rosa escuro. Fazer determinando as sombras, tá? Ó... Tinta e esfumaça. Tá vendo? Agora... Eu vou trabalhar com o branco. Uns detalhezinha mais com pincel e filete. Pra os pestilos ficarem mais soltos. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Então, pessoal... Ó... Com o branco... Ó... Tinta na parte de cima do pincel... Trabalhando aqui... As pétalas superiores, tá? A base do meu copo... A parte de cima... A parte de cima... Das pétalas... Tá vendo aqui? Pétalas lateral da minha rosa... Pétalas lateral da minha rosa... Pétalas lateral da minha rosa... Olha que eu pego o branco... E dou mais uma... Rodadinhas aqui, ó... Porque eu não quero nada linear demais, não. Não fica nada muito linear, não. Porque na natureza a gente não encontra... Essas linhas certinhas... Principalmente no que diz respeito a rosas, né? Esfumaço... Poeirinha de preto... Ó... E pra cima... Esfumaço... Tá vendo? Tá vendo? Agora eu já posso fechar aqui a minha rosa. Tá dando pra pegar, gente? Posso trabalhar um pouco mais aqui... As minhas pétalas que sobem... Tá dando pra pegar, gente? Não é difícil, não. As áreas que eu quero que pegue mais luz... Eu capricho um pouquinho mais no branco. Tá vendo? Então, pessoal... Determinando aqui mais... Uma área de sombra... Que eu enxerguei mais uma pétala aqui, ó... Por baixo dessa luta rosa. E mais uma pétala aqui por baixo... Da rosa amarela que eu vou fazer em seguida. Tá bom? Então, pessoal... Então, pessoal... Determinando aqui... A rosa amarela, tá? Esse daqui eu vou botar um amarelo... Um pouquinho mais... Escuro, tá? Amarelo de cardimio, tá? Ó... Circulo... Todo... O copo... Da rosa. Tá? Deixo a parte do centro em branco... Que é onde vai entrar... A parte mais escura. Determino também... Aqui as minhas pétalas... Né? Que saem da rosa. Deixando sempre a parte em branco... Onde vai entrar... A parte mais escura. A parte de sombra. Que seria a parte de sombra, né? Ó... Trago de fora... Pra dentro... Esfumaça. De fora... Pra dentro... Esfumaça. Essa superfície é onde eu tô pintando... Eu já falei isso... Acho que duas vezes... Mas eu vou repetir, tá? É bem áspera. É um tapete. Tapetinho desses... Que as pessoas... Às vezes usam até... Como centro de mesa. Caminho de mesa, no caso. Tinta na cor amêndoa... Determinando... O centro do miolo aqui da minha rosa. De baixo pra cima, é esfumaço. Aqui onde sai uma pétala... Aqui sai outra... E aqui sai outra... Eu faço a sombra. Determina assim a sombra As áreas de sombra Tudo o que está em cima Faz sombra no que estiver de baixo Está me entendendo?